Fala galera, beleza? Fekiller aqui trazendo mais um vídeo. Bom galera, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo uma série diferente. Não é bem uma série, mas é sempre pra mostrar pra vocês o que que tem nas ilhas, galera, beleza? Porque muita gente fala, Fe, onde tem tal resp? Onde tem tal resp? Onde tem tal resp? Ou até me manda mensagem no gamechat e muita gente acaba nem respondendo e a pessoa fica xingando todo mundo. Eu vi isso de madrugada, o pessoal começou a perguntar a resp de tal local, tal local. E muita gente acaba não respondendo, porque não é obrigação da pessoa responder. Então tipo, muita gente fala o que? Na cabeça deles é o que? Cara, pode procurar mano, o resp é grande. Então hoje eu vou estar trazendo pra vocês um resp aqui e falar o que que tem nesse resp. Se tem alguma área aqui que você pode estar indo. E lembrando, vai ter resps que eu não vou estar revelando porque é um resp secreto. É um resp que você mesmo tem que procurar, beleza? Então, vamos começar aqui. Primeiro vídeo de hoje, galera, a gente vai trazer aqui Tropical Island, galera. O resp aqui é muito longe, muito isolado, né? Muito longe de tudo. Então, eu tô aqui do lado já. Eu vou chegar aqui e a gente vai dar uma olhada aqui. Eu vou olhar por cima pra ficar mais rápido o vídeo, beleza? Subir no máximo aqui. Vocês já viram que tem Squirtle, Stareo. Então, esse local aqui, galera, essa área aqui embaixo, ó. É uma área muito boa pra fazer projeto Squirtle, Shine Squirtle. Porque, cara, tem muito, tem muito mesmo. Muita gente acha que, eu não sei se é verdade, o catching do Shine, do menor, né? O primeiro evolução, é mais fácil. Então, se é mais fácil, cara, vem pra cá. Tá, acabou aqui. Fica um projetinho aqui. Se vocês olharem, tem muito Squirtle. Tem alguns subsides aqui espalhados no mapa. Mais pra cima, galera, tem uma... Um vastidão de Blastoise e Wartholdo. Aqui é um resp muito bom. Às vezes eu acabo fazendo projeto Blastoise e Wartholdo. Eu tô com 170 Broke em Shine Toise. E quase 169 ou 170 também no Shine Wartholdo. Então, eu fico muito aqui porque tem os dois. Então, é mais fácil vir os dois, né? Acaba vindo mais. Mais Wartholdo e mais Blastoise. Aqui tem Starme e Wartholdo também. Alguns Squirtos espalhados. E aqui também tem Starme e Staryl. Esse local aqui é bom. É mais conhecido pra quem vem fazer Task Daily Kill, né, galera? Até Daily Cat aqui é bom. Quem não quer, não tem vontade de pescar. Porque pesca, pode vir também. Mas os bichos são mais chatos. Aqui, galera, tem um NPC. NPC de Seavell. Então, quem quiser procurar, tem já um NPC aqui em Tropical Island, beleza? Vou acabar passando também pra vocês alguns locais de NPC. Que muita gente fica falando, meu, onde tem NPC tal? Onde tem NPC tal? Então, já tem um aqui Seavell em Tropical Island, beleza, galera? Vamos continuar aqui. Tem um respawn meio escondido aqui embaixo, ó. Eu vou sair do Fly. Porque não quero morrer, né? Aqui embaixo você consegue encontrar Kingler e Crab. Muita gente falou, pô, feio, onde tem respawn de Kingler? Preciso catar, não sei o que. Muita gente falava, né, pra mim. Ah, só pescando, só pescando. E eu nunca vim aqui, galera. Então, eu vou matar aqui. Vai que vem Shine. Aqui é respawn de Kingler, cara. É um respawn muito bom. Tem muito Kingler. Também tem Crab. Tem muito Crab. E quem quiser também fazer um projeto, tá aqui, cara. É só ficar aqui e uma hora cato. Qualquer projeto é assim, cara. Muita gente fala, ah, eu nunca cato. Um monte de gente fala, ah, eu vou desistir. Eu vou parar de jogar, não sei porquê, não sei o que lá. Mas aí eu pergunto, por que vai parar? Ah, porque eu não consigo matar. Eu não acho Shine, não sei o que. Vem muito KS, vem muito não sei o que. Galera, vê o horário que você tá jogando. Se é o horário que tem muita gente. Vê o respawn, o projeto que você está fazendo. Você saiba de uma coisa. Por exemplo, muita gente fala, ah, eu tô projeto do Maruaki. Mas, cara, eu tô tomando muito KS. Cara, Maruaki você vai tomar KS. É um respawn que vai muita gente. Vai muito level baixo. Então, o foco do level baixo é catar o Maruaki. Aí você tá lá, você vai tomar KS uma hora ou outra. Vai vir 10 esse cara ao mesmo tempo pra pegar Maruaki. Uma hora você vai vir um Shine lá e ele vai tentar matar. Aqui, galera, no respawn, eu tentei já dar Div, né? Vem aqui, dar Div. É, ponto, coisa lá, Div. Esse aqui, ó. Só que não dá. Nem nesse lago, nem no outro lago, beleza? Então, aqui sim, não tem como você dar Div. É, tipo, Pokémon, né? Quer morrer, não? Um outro resp que você pode estar dando Div, que também tem aqui em Tropical Island, que muita gente não sabe. Eu acabei fazendo um Delicat aí. Eu não sei se já saiu. Se não sair, vai sair. Uma hora ou outra, vai sair, né? Então, eu vou acabar mostrando novamente pra vocês, beleza? Esse resp aqui é muito bom, galera. Muito bom mesmo, mano. Cara, quem tá querendo pegar, precisa... Ou até Delicat, daí tá. Boa, aí. O bug é escondido mesmo, velho. Não fala pra ninguém ver. Aqui tem os... Os coisas, tá vendo, ó? O cara não deve nem saber que tem resp aqui, galera. Tem uma escada. Mas pra que que tem essa escada, galera? Fácil, assim, né? Você vem aqui, dá exclamação, né? Uma exclamação, Div. Vem pra baixo. Aí, aqui embaixo, galera, eu não vou matar nada, porque o cara deve... Se o cara tá matando aqui, não tem ninguém matando. Mas aqui embaixo, tem um resp imenso de Golduck, galera, beleza? Tem Golduck aqui. Eu vou abrir o mapa pra mostrar pra vocês onde tem mais Golducks. Ó, desci no Div. Aqui tem Golduck, aqui tem um pouco de Storm. Mais pra baixo, esse resto inteiro aqui, Golduck, aí volta na outra escada, beleza? Senão vai tomar muito tempo do vídeo. Tem um gara azul ali do lado esquerdo, na parte de cima. Não dá pra subir, galera. Eu já procurei algum buraco, algum do tipo, pra ir matar ele. Não tem como matar ele, beleza? Então, bora continuar aqui. Eu acho que aqui também dá pra usar Div, galera. E você acabar aparecendo ali nos Squirtle. Só acha, eu não tenho certeza, porque pelo que eu vi no mapa, você consegue. Aê, galera, aqui, ó. De barra Div. Então, você pode tanto ir por ali, quanto vir por aqui, beleza? Então, é basicamente isso, galera. Esse daqui foi um vídeo aqui, pra mostrar pra vocês o Rasp. Rasp de Tropical Island. Tropical Island tem, Crabby, Kingler, Staryl, Starm, Psyde aqui, e... Golduck, Squirtle, Wartoddle, e Blastoise. Tem mais algum? Acho que não, galera. Eu acho que são esses pokémons. Então, é basicamente isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o joinha aí, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, comenta aí alguma coisa que você queira, algum Rasp que você queira saber. se for um Rasp escondido, não vou comentar, beleza? Porque é escondido, cara. Como o próprio jogo já diz, você tem que correr atrás, galera. É como se você fosse explorar. O Rasp tem em vários locais. Olha o mapa. O mapa só de canto é esse daqui. Mapa de Jotô, galera, é isso tudo. Eu explorei? Explorei. Muita gente fala, Fê, libera o mapa aí, libera o mapa aí. Galera, eu não vou liberar o mapa por um motivo. Vocês tem que explorar. Eu vou abrir o meu mapa inteiro. Vou abrir ele todinho. Tá quase aberto, mas eu vou abrir ele todinho, todinho. Vai ficar bonitinho. Então eu recomendo vocês também fazerem o mesmo, beleza? Então fica com o vídeo aí. Deixa aquele joinha. Se inscreve, compartilha, comenta, ativa o sininho. É nóis, tamo junto. Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri